Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer sempre ter todos aqui na nossa sessão da segunda câmara, dando boas-vindas à doutora Ana Helena, que hoje está aqui com a gente, é sempre um prazer. Então, dou aberta a sessão, dou por aberta a sessão com o processo 24.354, com a palavra o conselheiro Ronald Polanco Ribeiro. Bom, da mesma forma que a vossa excelência colocou, bom dia a nossa colega procuradora Ana, conselheira Rússia, nosso amigo João. O primeiro processo trata do não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas com o pessoal. Aqui um descumprimento da resolução 102 de 2016. Foi a Câmara Municipal de Rodrigues Alves, o responsável Saulo Stéfano Vasconcelo Maia, sexto trimestre de 2017. São processos de apuração também desse acompanhamento. A citação ocorrida foi ocorrida e o Ministério Público opinou nos autos. É o relatório. Obrigada, conselheira. Conselheiro, passa a palavra à nova procuradora. Senhora Presidente, senhores conselheiros, trata-se de processo de responsabilização do senhor Saulo Stéfano Vasconcelos Maia, presidente da Câmara de Rodrigues Alves, pelo não envio das informações exigidas pela resolução TCE-ACRE nº 102 de 2016. Observe-se as folhas 21 e 22, que o gestor enviou tempestivamente a folha de pagamento e os dados da despesa com o pessoal da origem. Isto posto e desconstituída a hipótese de multa em causa, sugerimos o arquivamento dos autos. É o pronunciamento, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Passa a palavra ao nobre relator. É o mesmo entendimento ministerial, pelo arquivamento e logo em seguida, pelo arquivamento dos autos. É o voto. Obrigada, conselheiro. Passamos a votação. Conselheira Dulce. Com o relator, senhora presidente. Eu também voto com o conselheiro relator. Então, por unanimidade, nos termos o voto do conselheiro relator, que continua com a palavra com o processo 21.140. Solicito o julgamento em bloco desses processos todos, que tratam de aposentadoria e reserva remunerada. Pois não, conselheiro, ouço o Ministério Público de Contas. Nada ao for, senhora presidente. Conselheira Dulce. De acordo, senhora presidente. Também de acordo. Então, pode continuar, conselheiro. Como já citei, são aposentadorias. O primeiro da ordem da pauta é o número 2, a Sônia Chaves Cruz Mendes. O segundo é a Adelaide Lopes da Silva. O terceiro é Maria José da Silva. O seguinte é Maria Carneiro da Silva. Logo em seguida, o Carlos Afonso Marcos de Lima. E o último, que é o sétimo da ordem da pauta, é o Jorge Luiz Montes do Nascimento. Relatório técnico da 4ª IGCE e o Ministério Público opinou nos autos. São os relatórios. Obrigada, senhor conselheiro. Passo a palavra à nova procuradora. Vossas Excelências, tratam-se de aposentadorias, de inativações de servidores públicos, civis e militares vinculados ao regime próprio de previdência social do Estado do Acre. A análise técnica procedida constatou a legalidade das concessões, pelo que este MPC opina pelo registro das aposentadorias nos termos do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos, senhora presidente, em todos os processos. Obrigada, senhora procuradora. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Bom, voto pela legalidade e registro das aposentadorias e reservas mineradas dos servidores e dos militares, encaminhar a cópia dos feitos para as providências cabíveis ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, a Previdência notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento e, logo em seguida, pelo arquivamento dos autos. Obrigada, senhor conselheiro. Passamos a votação, conselheira Dulce. Com o relator, senhora presidente. Eu voto também com o conselheiro relator, então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos agora ao processo 12.577 com a palavra a nova conselheira do CINEMA, Benício de Araújo. Obrigada, excelência. Doutora Ana, conselheira Núñez de Polanco, todos os que aqui. Sra. Presidente, eu gostaria de votar os cinco primeiros processos da pauta em bloco, já que se tratam de aposentadorias e reservas remuneradas. Conforme deliberação, pode continuar, conselheira. Obrigada, excelência. O primeiro processo trata-se de apreciação da legalidade e registro da concessão de aposentadoria é a senhora Maria Alzira da Conceição Andrade, da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Cultura e do Desporto. O cargo é de auxiliar de serviços gerais, Grupo 1, letra J. O processo 20.098 é também aposentadoria, da senhora Júlia Moreira de Souza, da Secretaria de Estado de Saúde. O cargo é de auxiliar operacional de serviços diversos, Grupo 1, referência 7. O processo 14.429 é uma transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar, do primeiro tenente PM, Francisco Santos da Silva. Processo 18.835, também é reserva remunerada, do tenente coronel PM Marco Aurélio Paladino. Processo 18.636, reserva remunerada, do primeiro sargento PM Maria Terezinha Silva de Lima. Todos com análise da 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo e manifestação do Ministério Público de Contas. São os relatórios, senhora presidente. Obrigada, conselheira. Passa a palavra à nova procuradora. Senhoras e senhores, como já ressaltado pela nobre relatora, tratam-se de inativações de servidores públicos, civis e militares do Estado do Acre, vinculados ao regime próprio de Previdência Social. A análise técnica procedida verificou a legalidade das concessões, pelo que este MPC opina pelo registro das aposentações, neste tribunal, até o do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. É o pronunciamento, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Passa a palavra à nova conselheira relatora. Em todos os processos, com base no artigo 61, inciso 3º da Carta Estadual, voto pelo reconhecimento da legalidade e consequente registro, neste Tribunal de Contas, de todos os processos aqui apreciados, nos termos da legislação regente de cada um, pelo envio de notificação aos interessados do teor da decisão e encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, para as providências cabíveis. E, após as formalidades, pelo arquivamento dos autos, são os votos, senhora presidente e senhor conselheira. Obrigada, senhora conselheira. Passamos à votação, o conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Eu também acompanho o voto da nova conselheira relatora. Então, por unanimidade, nós temos o voto da conselheira relatora, que continua com a palavra, agora com o processo 127. Senhora presidente, eu gostaria também de votar em bloco os três processos sequenciais, já que se tratam de relatórios resumidos de execução assamentária. Pois não, conselheira, pode continuar. O processo 127.060 é o relatório resumido da Prefeitura de Brasileia, o quinto bimestre de 2017, encaminhado dentro do prazo esta corte. O processo 127.061 é da Prefeitura de Jepta Solândia, o quinto bimestre de 2017. E o processo 127.090 é do quinto bimestre de 2017, relatório resumido da execução assamentária da Prefeitura de Assis, Brasil. Todos com análise da área técnica e manifestação ministerial são os relatórios. Obrigada, senhora conselheira. Passo a palavra à nova procuradora. Senhoras e senhores, tratam-se de relatórios resumidos de execução assamentária referentes ao quinto bimestre de 2017, o primeiro da Prefeitura de Brasileia, o segundo de Epitácio Alândia e o terceiro de Assis, Brasil. Todos foram encaminhados tempestivamente a este tribunal. A instrução verificou que os feitos enquadram-se nos termos da papeleta de julgamento 005 de 2017, tendo em vista a ausência de irregularidades constatada pela análise eletrônica que já foi enviada aos gestores. Ante o exposto, considerando a regularidade da matéria, este MPC opina pelo arquivamento dos autos. É o pronunciamento, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Passo a palavra à nova conselheira relatora. Todos os processos, senhora presidente, verificada pela DAFO, a ausência de irregularidades nos relatórios apreciados da Prefeitura de Assis, Brasil, Prefeitura de Brasileia e Prefeitura de Epitácio Alândia, enquadrando-se, portanto, no decidido pelo plenário, objeto da papeleta de julgamento nº 5 de 2017, o voto pela extinção dos feitos sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, conforme estabelecido no 172 do regimento interno desta Casa. E, após a formalidade, pelo arquivamento dos autos, são os votos. Obrigada, conselheira. Passamos a votação ao conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Eu também acompanho o voto da nova conselheira relatora. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Processo 23.662. Eu, conforme deliberação, vou começar aqui mesmo na presidência, trabalhando com os processos. O meu primeiro processo é de apurar a responsabilidade... Desculpa. É o... Isso mesmo. 23.000, apurar a responsabilidade do gestor do município de Chapuri pelo descumprimento do artigo 5º da resolução TCE. Analisando, foi esse processo, ele teve sua instrução na segunda câmara. Doutora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou. Ele entrou na pauta de julgamento no dia 23 de maio. E teve toda a sua instrução. É o relatório, senhoras e senhores conselheiros, senhora procuradora. Passa a palavra à nova procuradora. Senhoras e senhores, trata-se de processo aberto, por solicitação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária do Tribunal, com vistas a apurar a responsabilidade dos senhores Francisco Biracir Machado de Vasconcelos, gestor, e Yuri Rodrigues Moreira Pregoeiro, pelo descumprimento da resolução TCE Acre 97, de 2015, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios, dispensas, inexigibilidades, adesão a registro de preços e contratos no portal de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre, LICOM. A unidade técnica verificou, inicialmente, que o gestor deixou de cadastrar no LICOM o convite 002 de 2017, bem como incluiu os pregões 002, 003 e o convite 003, todo de 2017, após o prazo máximo de 48 horas da sua assinatura ou publicação. Além disso, identificou a dispensa de licitação 002 de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado, 12.016, de 21 de março de 2017, que não foi incluída no referido portal, descumprindo, assim, o contido no artigo 1º, parágrafo 1º, da resolução TCE Acre 97, de 2015, pelo que sugeriu a notificação dos responsáveis para a defesa. Convocado para o contraditório, o gestor responsável não aproveitou a oportunidade. O processo foi remetido a este órgão, inicialmente, em maio de 2017, a ocasião em que sugerimos a citação do pregoeiro, da Prefeitura Municipal de Chapuri, Sr. Yuri Rodrigues Moreira, para apresentar suas justificativas acerca da matéria, em razão do disposto no artigo 6 da resolução em referência. Convocado para o contraditório, o Sr. Yuri Moreira, pregoeira, aproveitou intempestivamente a oportunidade, acostando aos autos os documentos de Folhas 42 e 62, alegando diversos acontecimentos para o envio dos dados fora de prazo, que foram recebidos pela relatoria e remetidos para a instrução. O relatório complementar verificou que, até a conclusão da análise técnica, os responsáveis pelo cadastro das informações do LICOM ainda não haviam regularizado as pendências junto ao sistema, tendo em vista a existência de diversos processos não cadastrados e outros enviados intempestivamente, pelo que concluiu por nova notificação aos Srs. Francisco Birassi, gestor, e Yuri Rodrigues Moreira, pregoeira. Ademais, sugereiu a determinação aos responsáveis, caso não exerça o direito ao contraditório, para providenciar, no prazo de 48 horas, a inserção das referidas licitações no LICOM nos termos do artigo 1º, parágrafos 1º e 2º, da resolução TCE-ACRE 97, de 2015, e ainda pela aplicação da multa prevista no inciso 2, do artigo 89, da Lei Complementar Estadual 38, com base no artigo 5º da resolução em tela. Novamente citados para defesa, os Srs. Francisco Birassi e Yuri Rodrigues Moreira não aproveitaram a oportunidade. O processo foi reenviado ao MPC em 12 de março. Observa-se dos autos em propriedades decorrentes da intempestividade no envio de 44 procedimentos licitatórios, não inserção dos contratos, conforme evidenciou a instrução, bem como a ausência dos seguintes processos de licitação, 02, 035, de 2017, adesões 01, 08, 010, de 2017, 482, de 2016, dispensas nº 07, de 2017, 08, 011, também de 2017, o que contraria o contido nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 1º da resolução em tela. O Sr. Yuri Rodrigues Moreira, pregoeiro, alega que a intempestividade, bem como não envio dos processos por meio do licon apontados pela instrução anterior, são decorrentes da apreensão dos computadores da Prefeitura por parte da Justiça, bem como de problemas com a senha de acesso ao sistema, que somente foi solucionado no início do mês de maio de 2017, em que, pese as explicações oferecidas, restou apurada a continuidade das condutas levantadas e a fragilidade das alegações, tendo em vista que outros processos foram incertos no sistema, conforme evidenciam as folhas 6871. Ressalta-se que a não inserção das informações na forma e prazos em que especifica a Resolução 97 dificultam a concepção dos objetivos do sistema, quais sejam promoção da transparência, fomento ao controle social e ferramenta complementar ao exercício do controle externo. Ante o exposto, tendo em vista a permanência das omissões apontadas sem explicações ou documentos excludentes, este MPC acompanha a instrução e opina pela aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 aos senhores Francisco Birassi Machado, de Vasconcelos Gestor e Yuri Rodrigues Moreira Pregoeiro, com base no artigo 5º da Resolução TCEACRE, número 97 de 2015, a ser dosada pelo plenário nos termos do assento regimental 01 de 2000. É o pronunciamento, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Vou direto ao voto determinar, que foi bastante, foi muito bem instruído, determinar o senhor Francisco Birassi Machado de Vasconcelos, prefeito de Chapuri, e ao senhor Yuri Rodrigues Moreira Pregoeiro do município de Chapuri, que providencie, no prazo de 15 dias contado da notificação, a exceção das referidas licitações no LICOM, conforme especificado no artigo 1º, parágrafo 1º e 2º da Resolução 97 de 2015. Segundo, aplicar multa individual no valor de R$ 3.570,00 ao senhor Francisco Birassi Machado de Vasconcelos, prefeito de Chapuri, e ao senhor Yuri Rodrigues Moreira, pregoeiro do município de Chapuri, nos termos do artigo 5º da Resolução 97 de 2015, com o artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar 38 de 93, e as formalidades de estilo pelo aprovamento do feito. É o voto, senhores e senhoras conselheiras. Como vota o conselheiro Ronald Polanco? Tem sido aplicada multa sempre nesses casos, mesmo eles inserindo depois? É, mas no caso deles é que não foram inseridos. Mas depois houve a inserção? Até a análise, não. É? É. Eles tiveram, na verdade, eles tiveram três oportunidades, e não, inclusive, nem falaram. Eu acho que a oportunidade passou e agora, aplicar multa, qualquer coisa, eles entram com o recurso. Então, tá, acompanho o voto. Conselheira Dulce. Acompanho com vossa excelência, inclusive esclarecendo que, no caso do Lincoln, é uma das resoluções mais rígidas que o tribunal tem, que ainda mande... E é 2015, né? Ainda que mande, fora do prazo, é a única resolução que estabelece que, ainda assim, será multada. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. O processo 24.056 é um processo bastante conhecido pela Corte, também da Prefeitura, na verdade, da Prefeitura de Sena Madureira, porque, geralmente, a maioria são da Prefeitura de Sena Madureira, a responsabilidade por contratação irregular do senhor José Raimundo de Souza da Silva, instruído pela nossa segunda câmara, e, no feito, o Tomário Sérgio Neves de Oliveira fez seu relatório. Esse é o relatório. Passa a palavra à nova procuradora. Senhoras e senhores, trata-se de comunicação da Justiça do Trabalho sobre a admissão irregular do senhor Francisco do Nascimento Gadelha como gari, de 6 de maio de 2016 a 30 de dezembro de 2016, no âmbito do Poder Executivo de Sena Madureira, a lhe considerada nula, a falta de concurso público, mediante a condenação à verba de FGTS, salário retido e acréscimos legais. A instrução apontou como responsável pelo caso o senhor José Raimundo de Souza da Silva, que, citado, não aproveitou a oportunidade de defesa. Isto posto e, apesar do pequeno valor de R$ 68,97, sugerimos a bem da probidade e moralidade administrativas e da indisponibilidade do interesse público a imputação do débito apurado e com sectares legais a favor do erário de Sena Madureira, com fulcro no artigo 103 da Lei Complementar Estadual, número 38 de 93, sem prejuízo de multa a favor do Estado por conduta enquadrável no inciso 2 do artigo 89 do mesmo diploma, e, ainda, a inabilitação do implicado pelos votos necessários do plenário da Corte para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança por cinco anos no âmbito de sua jurisdição. Lei Orgânica do Tribunal, artigo 91. É o pronunciamento, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Diante do exposto, vou direto ao voto. Então, aplicar multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva, com fundamento no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, no valor de 357 a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias em face da violação ao dispositivo constitucional e considerando que não houve prescrição quinquenal, na hipótese de descumprimento proceda a cobrança via judicial nos termos dos artigos 23, inciso 3, 63, inciso 2 da Lei e complementar a estadual 38 de 93, após as formalidades de estilo pelo aprovamento dos autos. É o voto, senhores e senhoras conselheiras. Como vota, conselheiro Ronald Polanco. Como vota, conselheira Dulce. Com a vossa excelência. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Passo agora aos processos de número 18, 19, 20, 21 e 22 e conforme deliberação vou instruí-los, vou pedir para que a gente possa votar em bloco. Trata os autos de aposentadoria dos servidores e servidoras acima de escrito, a servidora Maria Nascimento da Silva, Odaleia Alves Ferreira, Raul Fernandes Silvério, Terezinha Pereira de Lima e Maria Graciana Ferreira da Silva. Todos analisados devidamente pela nossa quarta IGCE, que sugere a legalidade, o registro das aposentadorias, todos o Ministério Público de Contas opinem todos os autos por meio de seus ilustres procuradores. Cumpri ressaltar que os atos de fixação dos proventos não exejaram nenhum pagamento irregular. Diante do... Esse é o relatório. Passo a palavra à nova procuradora. Senhoras e senhores, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados ao regime próprio de Previdência Social do Estado do Acre. A análise técnica procedida verificou a legalidade das concessões. Ante exposto, este MPC opina pelo registro da matéria neste âmbito a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Assim sendo, voto pela legalidade e registro das aposentadorias, notificação dos servidores e servidoras para tomar conhecimento dessas decisões e caminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis e após as formalidades de estilo pelo ativamento dos autos, são os votos. Como vota o conselheiro Ronald Polan. Acompanho os votos. Conselheira Dulce. Por vossa excelência. Então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Graças a Deus, terminamos a nossa pauta. Então, passamos às comunicações. Passo a palavra à nobre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo. Senhoras e senhores, dizer também da satisfação de voltar aqui à segunda câmara, já que eu não a integro, não funciono mais junto à segunda câmara. Parabenizar a conselheira Nalu, que nós até reduzimos bastante o número de processos, porque quando eu estava aqui não eram menos de cinco. Mas aí, com aquele esforço, agora nós já temos menos coisas para julgar. Também já antecipadamente registrar a passagem do aniversário da conselheira Dulce amanhã, desejando muita saúde, muita paz, amor, felicidades e muitas bênçãos de Deus sobre a sua vida e da sua família, viu? Você que é sempre essa pessoa maravilhosa, bondosa, uma companheira e uma colega, assim, sem defeitos. E, no mais, desejar um bom dia a todos. Obrigada, Ana. Passo a palavra ao novo conselheiro relator. Desculpa. Da mesma forma aqui, mas vamos fazer as felicitações da nossa colega Dulce, mas vou usar as palavras da nossa procuradora para parabenizar a nossa amiga. Aqui tem um processo, que é o de cena madureira, que é interessante, porque ficamos até de fazer uma reunião. Na verdade, essas situações, elas continuam se replicando. E o grande entrave, para mim, hoje, da despesa pública é exatamente essas contratações que são feitas sem, às vezes sem um registro, e depois eles recorrem à Justiça do Trabalho, aí a administração municipal fina, cobrindo todos os encargos sociais e trabalhistas, e a gente deixa que o gestor faça isso, e dá uma multa de 350. Nós já fizemos essa conversa, eu acho que tem que aprofundar. Temos que aprofundar. A despesa pública, você pega, daqui a pouco vou encontrar ali com o pessoal da TI, para ver se a gente avança, para detectar essas coisas. Porque a despesa de custeio evoluiu de tal forma que não tem paralelo com qualquer outra receita, qualquer receita que chegue para o município, essa despesa tem aumentado muito em razão dessas situações. E aqui a gente minimizou, não é só, quando chega qualquer processo da Justiça do Trabalho, a gente dá só essa multa de 350 reais, e não tomamos o cuidado de observar que existem outras despesas resultado de uma decisão precipitada dos gestores. Que seriam os acréscimos aí. Os acréscimos. E a boa despesa, que é a de investimento, que é a boa despesa. Todo mundo, se a gente puder enxugar de custeio para fazer mais com menos, você faz mais investimento, menos custeio. Esse é o avanço. E aqui continuamos nesse... Fizemos a reunião com o Ministério Público e não observamos na nossa contabilidade, na contabilidade pública, para onde, qual é a tendência que está aí a despesa pública. Não se observa apenas a formalidade. Acho que essa semana saiu no Valor Econômico uma análise do uso das TI para acompanhar todas aquelas ferramentas de Big Data, essas coisas, e você traz para dentro de um... joga os seus dados, eles analisam, você tem tendência de tudo. E aqui não precisa muita coisa, é só observar, pela lógica aqui, porque os dados não aparecem para nós, na casa, e acho que os prefeitos... Mas hoje, depois você vai ter essa reunião com a TI, dê uma olhadinha, que houve uma alteração justamente na questão da despesa de pessoal, porque antes ela estava tudo junto, mas agora os encargos são para vir separados. E aí a gente pode... Isso foi uma alteração da própria Secretaria do Tesouro. Detalhou um pouco mais. Eu acho que já preocupado com isso, detalhou um pouco mais. Aí o que a gente pode fazer é cruzar, para ver se está sendo pago ali, se está só detalhado ali, mas se estão pagando em dias. Porque se a gente tem o valor da despesa, o valor da folha, e tem o valor que a gente tem como fazer esse cruzamento. Quer ver? Até seria bom aproveitar essa oportunidade e ver, porque houve uma alteração. O detalhamento do PECASP... Para esse ano, houve essa alteração já no demonstrativo. Dá para ver. Que a gente pode se preocupar. O que a gente tem, assim, a gente tem que se preocupar e começar a cobrar. Eu acho que, quando vocês fizerem a reunião para ver essa questão dos recursos, não, dos recursos desses da devolução, pode ser visto também essa questão, porque é isso que a gente quer. É porque eles são valores pequenos quando eles são vistos individualmente. Mas, quando você junta, vai dar um valor considerável, que onera o município. O problema é que, como a gente desmembra, até por conta da responsabilidade, porque eu estive pensando, depois daquela conversa, se daria para a gente fazer junto, mas aí teria que ser por gestor. E aí isso dificulta também a questão do contraditório, se tiver mais de um gestor. Então, talvez, teria o fato de a gente tomar uma decisão e, a partir dali, seguir e justificar que, embora o tribunal estivesse vendo isso de uma outra forma, se apercebeu que, quando junta, não é isso. Não. Quando chega aqui, o fato já aconteceu. Nós somos praticamente o preventivo, para não acontecer. Se o gestor fica sabendo que, da decisão dele de contratar, de chamar uma pessoa para trabalhar em uma escola, como vigia, ou de uma pessoa para fazer a limpeza, ou qualquer serviço que venha a ser feito, ali tem todos os encargos. Aí ele não recolhe. Não recolhe. A pessoa diz, só paga o líquido. Na hora que chega o líquido para cá, e você vai lá, na própria contabilidade, e não vê que teve os encargos, você comunica. Mas, aqui, nós já estamos recebendo. Pronto. Pronto. O Ministério do Trabalho mandou para cá, 100 pessoas. Mas, a gente faz junto. É isso que estou dizendo. Agora, tem como a gente fazer também o preventivo, que seria esse aí, de emitir os alertas nos relatórios. a gente emitir os alertas em tempo hábil. Você imagina, se um gestor prefere pagar 3.500 reais e contratar 350 reais e contratar 100, paga 3.500. A outra história, ele contrata 100, não paga os encargos. Isso aí vira um milhão de encargos. Vai para o município, aí vai para o município. Esse um milhão é um milhão que deixou de ser investido. Deixou de ser investido. Aí, depois, a gente fica reclamando. Olha, a violência aumentou, as coisas estão acontecendo aí, o desemprego não consegue decolar. as duas partes. Fazer o preventivo, via os alertas. Assim, se preocupar, colocar isso como destaque. Mas, se você avisar para o gestor, uma alerta assim, olha, esse bimestre, você não recolheu 200 mil, desses 200 mil, gerou uma despesa de encargos e juros de 200 mil. Essa conta é sua. Justamente. Entendeu? Essa conta é sua, o da sociedade, esses outros 200 mil, que é mais ou menos isso, o dobro. No outro dia, ele faz a correção. Com certeza. Mas, se você só pede 350 reais, ele não faz a correção. Vou dizer uma coisa para vocês. É importante demais que a gente se preocupe. Todo mundo. É claro, com certeza. É, porque a gente tem que fazer essa... Agora, é isso que eu estou dizendo, porque não era detalhado. E aí, quando a gente conversou a primeira vez, eu tinha pedido para a menina ver como é que a gente podia exigir mais detalhado. Ela disse, olha, doutora, nem precisa, porque saiu uma modificação para esse ano, já detalhando mais essa questão, porque isso não é uma coisa do Acre. Isso é agora. Agora, olha, mais uma informação. Juntando isso que você está colocando, eu estou lá, eu já me pronunciei em uma, e eu estou lá com mais umas duas consultas de prefeitos querendo fazer contratação temporária ou terceirização para essas áreas essenciais. Eu estou dizendo assim, que eu estou dizendo, ainda mais despesa de pessoal. E assim, a gente não vai poder se curar, porque aí a gente fica nesse dilema. Agora, o que a gente pode também, e trabalhar também, fazer uma análise de cada uma dessas folhas. Tipo assim, você está com excesso, diz que tem problema na educação, na saúde. Mas aí a gente vê que você tem tantos, você está com tantos cartos comissionados, você está com tantos, que você pode enxugar. É outra coisa que a gente pode trabalhar também. Sim, sim. Isso, isso. Justamente. Aham. 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 Isso também é uma discussão que está na Câmara também. Não sei se vocês viram, essa discussão está na Câmara, porque o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, fez uma consulta para o TCU e a resposta parece que não veio na forma de consulta, porque o TCU diz que pode terceirizar, pode terceirizar, mas ele quer que fique amarrado pela LRF. Porque ele disse que, senão, nós vamos estourar o Brasil todo com isso. Isso. Com certeza. Com certeza. É difícil. Mas, Aninha, uma coisa é ele contratar. Sim. Sem problema. Outra coisa é ele não pagar. Entendeu? Também. Ele não pagar. Mas eu estou dizendo assim. Você diz, olha, é possível, vai ser feita a contratação. Ele contratar também. Ele não recolher os encargos, a evolução... Mas é ele contratar além de 60, porque essas coisas todas... Não, aí eu estou vendo o formalismo. O que eu estou vendo é conta. Conta. Entendeu? É conta aqui. Você chegar aqui, olha... Mas aí não é só formalismo. O senhor não pagou. Porque ele está excedendo. Então, nós estamos vendo. A formalidade ultrapassou os 60, a LRF está sendo desrespeitada, mas o grande desrespeito é não pagar encargos. Esse é o grande desrespeito. Trava o município só. Não, está travando tudo. Mas é isso. Obrigado. Conselheira Dulce. Obrigada, senhora presidente, por dizer para a Aninha que ela sempre é um motivo de grande alegria nós recebermos aqui. Agradecer as palavras que eu não mereço. Mas... E cumprimentar a todos também que nos assistem. Um bom dia aos que nos acompanham. Não sei se ainda acompanha. E nada mais, senhora presidente. Eu também queria parabenizar a Dulce, aproveitar a oportunidade, dizer que é uma companheira muito amada que a gente tem aqui no tribunal, sempre disposta a ajudar, se envolve nas situações, e é principalmente nossa conselheira na área jurídica. Então, que Deus te proteja, seja sempre generoso com você, que você merece muito. Dizer para o Polanco que a gente estava no encontro esse final de semana lá em Porto Velho, que foi um encontro maravilhoso. Acho até que a presidência, João, poderia mandar um cartão, porque é muito bom aquele encontro, parabenizando a organização, tudo. Ele é cansativo, porque ele tem muitas palestras, mas a gente lembrou muito de você, Polanco. Eu e a Dulce estávamos sentados juntas e a gente lembrou demais de você. Foi a do Pironte, que ele, inclusive, perguntou, acho que foi a do Pironte, que ele perguntou qual era o maior problema que está passando no Brasil, se era corrupção ou se era ineficiência da máquina pública. E, graças a Deus, todo mundo respondeu, parece que três pessoas, num total de quase mil, responderam à corrupção. E a grande maioria respondeu à ineficiência, porque, na verdade, é isso. E aí a gente lembrou muito de você, disse, olha, Dulce, eu estou polando aqui, porque é uma coisa que você vem colocando, batendo, essa questão da ineficiência da máquina pública. Então, foi um encontro maravilhoso. Queria parabenizar a nossa delegação, o pessoal, todo mundo lá participando. Foram palestras muito boas, principalmente a do professor Marçal Justenfilho. Eu até sugeri para a Dulce, nossa diretora da escola, que a gente pudesse apresentar aquela palestra aqui no auditório, porque ela, para mim, de todas as que tiveram, ela, para mim, foi a mais importante, porque ela coloca um monte de situações hoje concretas para os tribunais de contas. Ele bateu justamente em tribunais de contas. Então, aquela situação que, se a gente, hoje a gente vai citar um particular, qual é a posição dos tribunais com relação a particulares, a empresários, qual é a nossa visão? Qual é a visão, quando há uma decisão unânime do plenário, como fica a posição dos técnicos? Os técnicos acompanham ou não acompanham? Continuam com a sua posição ou não? Então, foram questões tão atuais e tão questionadoras direto para os tribunais, porque as outras palestras foram boas, mas elas ficam muito, assim, no campo muito, um pouco mais abstrato. Mas a do professor Marçal Justem Filho, ela foi muito concreta, ela foi muito precisa para os tribunais de contas. Então, eu acho que era uma grande oportunidade de a gente apresentar essa palestra do mundo todo, fazendo uma discussão, porque eu achei ela, assim, ela foi fantástica. Então, só agradecendo ao presidente pela oportunidade que a gente tem em ter a condição de assistir essas pessoas, que é como se fosse o livro falando ali, mas ao vivo. Então, é muito bom, muito bom mesmo. Então, sem mais nada a tratar, convoco outra sessão para dia e hora regimental. Bom dia para todos. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto